Primeira chance veio nessa enfiada de bola pra Raquel. Ela dominou com calma, escolheu o canto e abriu o placar. A defesa até barrou, mas a bola ficou ali sobrando na área e com muita calma, Rafaela Travalão fez o segundo. O time empolgou. Aos 25 do segundo tempo, o lançamento pra Raquel, que deu aquele toque e fez com muito estilo. Minutos depois, a arrancada da Tabata. Foi ela quem serviu a Rafaela pra marcar mais um. Placar final, Ferroviária 4, Botafogo 0.